Salve, salve, rapaziada! Beleza? Descrição da MLNária, trazendo aí mais uma liberação de mod, pessoal! E hoje estamos trazendo aí o Tratouro da Santa Matilde. Como está no título, está na Thumb, já estou falando aqui agora, em pouquinhos segundos de vídeo eu já estou dizendo, pessoal, é apenas para PC. Lembrando que esse modelo não é nosso, a gente apenas está fazendo a divulgação dele. Créditos totais vai para o dono e o nosso amigo Douglas, o Dodô, ele fez aí a conversão e a edição, a roseira, para hoje está sendo liberado para vocês. Então, os créditos ao dono do modelo e também aí vai para o Dodô. Nós da equipe da MLMod não temos nada vinculado ao modelo. Mas o modelo está top demais, pessoal! É um modelo que, infelizmente, não passa nos testes para console. Então, todo modelo que não passa nos testes do Mod Hub, ele acaba sendo liberado apenas para PC mesmo. Beleza? Como vocês podem ver, vai ter a opção de simples, de tracionado. Olha aí, ó! Cara, eu vou trocar de câmera aqui para aproximar mais. Olha aí os detalhes aí, ó! Show de bola! Está muito bacana aí o trator aí. Olha o detalhezinho da bandeira do Brasil, do Rio Grande do Sul. Eita, Brasil! Bandeira do Rio Grande do Sul. Olha o ronco desse trator, pessoal. É uma das coisas mais bacanas que tem, ó! Olha o ronco do bicho. Ó, vou botar na câmera interna aqui para mostrar para vocês ali, ó! O ronco do bichão. Ó, vou acelerar aqui para vocês verem, ó! Viu o ronco? Olha aí! Ai, zah, ronco, velho, hein! As luzes, tudo funcionando certinho. Aí, ó! Vamos ligar aqui. Vou mostrar ali que a versão tracionada também, olha aí, ó! Rapaz, pensa no tratorzão bruto, hein! Esse é bruto, hein! Bom, vou mostrar ali na loja, que eu sei que é lá que vocês querem ver ele. Ele vai estar em tratores pequeno, aqui no final, ó! Tá aqui, Santa Matilde 400 CRN. Tá aí. Ele vai dar um pequeno bugzinho ali, mas logo já volta ao normal. Nada que atrapalhe a jogatina. Olha aí, ó! Tá aí o modelo. Ó! Aqui ele vai vir com 61 HP, tanque de 140 litros, 32 km por hora, peso de 5.4. E o câmbio dele é manual e câmbio Power Shift. Só que ele vai ter um detalhe, ó! Ó! Motor original, velho! Aí, ó! Já tem a opção turbo, já pula para 71. E tem a opção bomba aberta, 74. E aí, a bomba mais aberta, 83. E aí, motor novo, 77. Que lembra que ali estava o motor velho, com 61? Aí veio, ó! Motor novo turbo, 90. E motor novo turbo também ali, 82. E aqui, ó! Motor turbo, motor novo, bomba aberta, biturbo, 100. E aí, voltamos para o motor original, velho, com 61 HP. Cara, achei muito legal aquela questão, que como esse ele é um trator velho, eu achei muito legal essa questão de ter a opção ali de motor novo e velho. Bom, aqui a gente vai ter as opções, ó! De com capota ou sem capota. Aqui vai ter, ó! Conjunto Rolls. Quem tem ali o trator do Rolls também, que tem aquele conjunto. Dá para ir conectando. Aqui vem um detalhe do design, até vou deixar a câmera desse lado para mostrar para vocês, ó! Design 1, padrão. Aí o 2, ó! Bandeirinha, do Rio Grande do Sul. Peso. Aí vem ali, ó! O detalhezinho da... Ó! Vou voltar aqui, ó! Peso. Vou botar para o lado de cá também, ó! Eu vou deixar só do lado de cá para mostrar para vocês, vai ficar melhor de ver. Ó! Peso e a bandeira. Ó! A antena. E aqui também o adesivo. E voltamos para o normal. Aí, ó! Agora aqui que vem um detalhe interessante, ó! Pneu arrozeiro. Simples. Ó! Pneu arrozeiro com pé de pato. Pneu gasto. Aí, ó! Pneu arrozeiro versão 2, ó! Vai até um sequeiro ali também. Outra opção de pneu arrozeiro. Outra opção de pneu. Voltamos para o normal. E aqui, pessoal, é que vem a opção tracionada para vocês. Aí, ó! Aí a opção... Vai ter a opção tracionada para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado aí dele na versão arrozeiro. Se eu não me engano, ele tem... Não sei aonde que tem essa opção sequeira dele, mas eu sei que tem. Já foi liberado em algum lugar. Pessoal, o que quiser a opção sequeira, aí... Só dá uma procurada na internet aí que eu acho que acha. Como eu falei desde o início, esse aí é um modelo que é o nosso amigo Doulas Araújo, que fez aí a edição. Então, os créditos vai para ele. A gente aqui da ML Modding apenas estamos fazendo a apresentação e a liberação do modelo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, já desce dando like, se inscreve aqui no inscrito, dá aquela força, aquela moral para a gente. E é isso aí. Eu sou o Christian da ML Modding. Espero vocês no próximo vídeo ou live. Fiquem todos com Deus. E eu... Fui! 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 Fui!